Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 179 do mangá Kakou no Inazuki No capítulo passado nós vimos que chegou o grande dia do teste, ou melhor, do exame verdadeiro Já que a Sasha tinha feito o simulado, agora o exame principal, o exame verdadeiro aí Pra ver se ela vai ser aprovada ou não E ela sendo aprovada, o Nagui vai ter que dar uma resposta a ela Se vai querer ficar com ela ou não, já que a Sasha pediu o Nagui em namoro Será que ele vai aceitar? Não sei Eu não sei se eu aceitaria também não, né cara? Tô com a coisa irmã do cara, velho Tá que não tem de criação, né? Criou junto, né? Mas enfim, a Sasha também abriu ali a mão de seu irmão do Nagui É isso que nós vamos ver agora Antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal Então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo Esse capítulo começa com a Erika acordando, né? Bastante empolgada, dizendo que hoje eles têm o dia de folga, né? E o Nagui com aquela cara toda preocupante, né? Acaba falando que sim, né? E a Erika acaba entendendo, né? Que o Nagui tá assim porque a Sasha está fazendo seus exames agora mesmo, né? E que provavelmente é por isso que o Nagui está bastante pra baixo A Erika então acaba animando o Nagui, né? E acaba chamando ele pra poder ir ao Dedeliland, né? Algo assim mais ou menos E acaba falando, né? Que a irmã mais velha dela, né? Tá fazendo o exame A Erika acaba dizendo que sim, né? Mas não faz sentido nenhum eles ficarem tristes ali o dia todo, né? Ficarem preocupados ali, né? O Nagui acaba ficando bastante nervoso, né? Acaba falando que agora entende, né? Todo esse nervosismo, né? Por isso que ele tá tão nervoso assim A Erika tenta animar ele, né? Começa a acudir ele Falando, espera, o que você tá fazendo? As expectativas da Sasha são tão ruins assim Não me digam que ela vai ser reprovada O Nagui então acaba falando que é mais ou menos, né? E que pra ser sincero As probabilidades estão de 50 a 50 O que deixa a Erika ali bastante assustada, né? Perguntando se realmente é isso Nós então vemos a Sasha ali na sala de aula, né? Terminando ali de fazer os seus exames Ela então acaba falando, né? Que a matemática foi muito ruim, né? Ela não teve muito tempo pra poder responder as questões E que tem o problema da ciência também, né? Que estava bem pra baixo E que o inglês, né? Logo caiu pra ela, né? Porque as provas são totalmente diferentes, né? Pra não ter negócio de cola, essas coisas assim Ela então acaba suspirando, né? Falando que droga que ela falhou, né? Que provavelmente ela falhou nesse exame E que tá bem, né? Que talvez tenha escola de apoio Talvez ela possa fazer alguma coisa Nós então vemos a Sasha, né? Voltando pra sua casa, né? E vemos que ela passa em frente à escola do Nagui, né? Fica observando a escola toda coradinha, né? Como se ela tivesse... Ficando triste, né? Por ela não ter conseguido entrar Ou talvez ela esteja feliz, né? Não dá pra saber muito bem Dois dias então acabam se passando, né? E nós vemos que tá todo mundo apreensivo ali, né? Esperando a Sasha voltar com o resultado, né? E até a Erika também está ali Nós vemos que o pai do Nagui fica bastante nervoso Pergunta que diabos a Sasha tá fazendo Ela só foi verificar o número E por que que ela não voltou ainda E que ele vai lá ver onde ela tá E a mãe dele também acaba falando, né? Que ficar nervoso não vai mudar o resultado E agradece a Erika, né? Por estar ali também A Erika coloca aquela carinha, né? Dizendo que ela é sua irmã mais velha, né? E nós vemos que o nervosismo da Erika Foi tão grande que até a face dela travou ali, né? O Nagui tenta ligar pra Sasha, né? Mas percebe que o smartphone dela tá desligado E o pai dele acaba falando, né? Que quando a Sasha era pequenininha Algo aconteceu parecido, né? Ela foi fazer um exame ali Para o teste de natação Só que ela acabou não passando, né? E por isso ela ficou muito triste Ficou no balanço chorando E quando eles procuraram ela Acabaram achando ela assim, né? Desse jeito O que deixou o Nagui e a Erika bastante assustados, né? A mãe deles acaba falando, né? Que provavelmente aconteceu alguma coisa E por isso que ela está demorando Mas que é muito estranho, né? A Sasha está dizendo assim, né? Mas então vemos, né? Que ela acaba falando que no dia seguinte No dia anterior, perdão A Sasha perguntou sobre os delíveres ali do restaurante, né? E que ela gostaria de colocar os delíveres para funcionar, né? E vemos que a mãe dela acha isso bastante estranho E o pai dela acaba falando que a Sasha falou a mesma coisa E que falou a mesma coisa para a Erika também Em outras palavras A Sasha estava querendo trabalhar no delíveres, né? Caso ela não fosse aprovada na escola, né? Possamos dizer que talvez era isso, né? Que ela deu a entender ali para todo mundo, né? O que deixou eles bastante preocupados, né? Achando que a Sasha vai falhar no exame Nós vemos que o Nagui e a Erika ficam bastante preocupados E acabam saindo correndo, né? Dizendo que vão procurar a Sasha Só que quando eles chegam na porta A Sasha já está ali, né? Ela acaba dizendo que está em casa O que deixa todo mundo bastante animado Mas nós vemos que o Nagui está bastante nervoso, né? E ela acaba dizendo que ela pegou o ônibus errado Por isso que chegou atrasado E eles perguntam, né? Como que ela foi no teste, né? Ela então acaba entregando ali, né? A folha ali, né? O papel cartão ali com o resultado dela Nós vemos que ela está suando bastante, né? Enquanto o Nagui olha para a cara dela Todo nervoso, né? Já esperando ali uma decepção O Nagui então acaba abrindo o envelope Com os olhos fechados E acaba vendo que a Sasha foi aprovada Que ela foi aceita ali na escola dele O que na hora causa um alívio ali no coração do menino Nós vemos que todo mundo chega, né? Para poder ver ali o resultado do exame E começa a comemorar, né? Dizendo a Sasha passou, a Sasha passou Enquanto isso nós vemos a Sasha de cabeça abaixo, né? Perguntando qual o problema Se aconteceu alguma coisa O Nagui então acaba parabenizando ela, né? Enquanto ela cai no choro Dizendo que está bastante feliz E todo mundo começa a se abraçar, né? Dizendo que a Sasha é melhor Que ela trabalhou muito duro O Nagui então acaba se ajogando ali na cadeira, né? Falando alívio, ufa, ufa Só que na hora ele acaba lembrando da promessa da Sasha, né? Ou melhor, da promessa que ele fez para ela Dizendo que isso significa Que ele vai ter que dar uma resposta a ela Se vai ficar com ela ou não E o capítulo termina assim, né? Com o Nagui percebendo que agora É a vez dele fazer a sua parte E galera Eu acho que o Nagui vai aceitar ela Na moral Eu acho Porque o Nagui namorou com a Heiro O Nagui deve namorar com a Sasha Por um tempo Terminar com ela Depois o Nagui deve namorar com a Ai Terminar um pouco com ela E agora E no finalzinho Ficar com a Erika Gente, será? Eu vou ser bem sincero Eu Se o Nagui não ficasse com a Erika Eu gostaria que ele ficasse com a Sasha Porque está bem em aberto, gente Está muito em aberto Não é aquela coisa óbvia, né? Porque Você pode ver que a relação do Nagui e da Erika É bem Mé, né? Mé, né? Não é aquela coisa garantida Que o Nagui está apaixonado loucamente Nenhum dos dois estão loucamente apaixonados Um pelo outro Ou pelo menos um loucamente apaixonado O que dá muita margem aí Para Talvez O Nagui sim Ficar com a Sasha Eu gostaria, gente Vou ser bem sincero, né? Não sou Tim Sasha Mas eu gostaria, né? Mas enfim Vamos ter que esperar o próximo capítulo Para a gente ver o que vai acontecer Ficando por aqui Tamo junto, meus otakus Maravilhosos Bui! Tchau, tchau 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 Tchau